Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo, pensa bem em você Eita, sofreu Não sei se você está bem Se está gostando do outro alguém O cara tem o cabelo, tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vejo uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Contra as luzes, tem pra perceber O que será que está faltando em você Eita, sofreu Não sei se você está bem Seu sorriso precisa doer Sempre está morrendo de saudade Eita, sofreu E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Deixa aí seu like se você chegou agora e ainda não é inscrito Se inscreva-se e ativa o sininho para sempre lançar um vídeo E você não perder nenhum dos conteúdos Até o próximo vídeo